E aí quebrada, boa tarde, como é que vocês estão? Dizem que a perfeição não existe, falam que tipo tudo que é perfeito não existe, não é perfeito Então a gente separou pra você um conteúdo que é quase perfeito Vamos pra nossa lista de salves quase perfeitos aqui, porque é o seguinte mano Quando a gente faz isso, a gente fala que é quase perfeito, porque tem uns que gostam e outros que não gostam Então por isso que o primeiro salve de hoje aqui vai direto pra Amanda Costa Aê, gostou? É isso mesmo, continua vendo os vídeos todo dia aí com nós e confere Depois dela, o salve vai direto aqui pro Matheus BR É meu mano, pessoal ligado aí acompanhando o canal na lista dos salves, é tudo que a gente sempre quis Depois do Matheus BR, o salve vai direto pro Júnior Luiz Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Eu pedi pra que você venha, você é batalha de fio, você perdeu Porque você tá... Aê, o papo é desse seu Aê, o papo é de vontade, você é o idiota Cala a boca aí, ô Jessiquinha do RJ Bota no segundo, eu perdi lógico, você é a pessoa mais feia desse mundo Aê, nós são Jessiquinha do RJ Foda aqui, ela é uma bosta que nem você Ela falou que eu sou feio, esse improvisado, mas como você sabe que eu sou feio se você tava olhando pro lado Aê, aê, aê Aê, aê, aê Meia criatura, sem maldade, sem ironia Tô te cegando, se eu fosse cego, eu agradeceria Só pra te ver, sem maldade, aqui não tem som Você é certo ou é doidão, abaixa esse farol Aê, eu vivo com a boca, eu vivo com o olho Vá pra casa do caralho, sepem folha Aê, você só sepem de piolho Tu improvisado, mano, e sepem de olho Tá ligado, eu vou mandar, não pode crer Infelizmente, cê não vai desenvolver Ela é zarôia e eu pude perceber Se fosse o ciclope, ela matava eu e você Por isso eu faço um verso, certeza que é por mim mesmo Eu também faço o meu hype sem tirar o de ninguém Rimo na rua, na boate, no festival ou no trem Um ponto dos lugares, o importante, meu parceiro É que esse cara não faz rima e não transforma É o primeiro rimador de trem que só liga pras plataformas E aí, parceiro, na moral, cê falou bem maneiro Eu faço agora o meu verso que é verdadeiro Aí, parceiro, eu faço a rima aqui em Brasa É uma plataforma espacial, eu tô tipo a NASA Cê pode tá tipo a NASA, pode pá Cê tá tipo a NASA, vou ter que contrariar É tipo a NASA, é baba ovo No fim das contas, é só o ar faz, se aliena todo o povo Aí, parceiro, na moral, aí se você se engana Deve ser bolsonarista achando que a terra é plona Muito pouca, se chega nessa roda a vida é louca Em 20 anos tu ainda não aprende a tirar os ovos da boca Então vai se fuder, 20 anos de rap e ainda manda essas rima clichê Então vai se fuder, 20 anos de rap e ainda manda essas rima clichê Então vai se fuder, 20 anos de rap e ainda manda essas rima clichê Chega o pensador mostrando que agora nós chega nesse compasso 20 anos de rap e então respeita o MC Ele não tira o ovo da boca e você acabou de engolir Tá ligado, vai pra puta que pariu O bagulho é louco, agora eu vou falar pra tu Cê não entende a fita que é batalha da Zil Falar de peixe, mas vou ter que jogar a baleia azul Ah, cala a boca e fica numa boa Vou pra puta que pariu, só pego no ato endereço da tua coroa Vê se afastar Tô só zoando, irmão, aprende a se defender Ele falou de peixe, é só o dia de glória Vocês dois é pescador, não rima, só conta história É isso Porque cês é pra fluir na rima, não é bom Baleia azul, aquele jogo lá de se matar O último nível desse bagulho é ter que me enfrentar Então prepara, eu apresento Eu te bato de novo, vira freguês Porque eu bati no vinho, coisa que você não fez Já falta o sentido Mas se vira, tá com a sua cara, eu digito Só tenho uma dúvida, cê tá ligado Isso é bigode, o pelo que ficou grudendo Não é bom, não é bom, não é bom, ainda não sei Você começa com o jogador que eu sou sem sem Mais uma pra mostrar, e eu, no seu ciclo Ela tem um pouco de trem, eu chupo a pica de pabela Eu não bati no vinho, entendi, eu imbecil Mas eu peguei amarendis, você não conseguiu E eu não bati no vinho, cê tá ligado Do outro patadona, ele é meu atrapado Sabe por que meu mano veio de seu plano e não manevei Não trouxe a gata de gente, então não vai pegar ninguém Eu não bati, cara, 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 essa aqui é o clã E o que eu te falo, não vai falar que tem horário Aí que cê se vê, né? Tá ligado mal, sua irmã já tá na minha coma Mas sabe o que eu percebo? E tudo que eu te digo, quem se orgulha de comer é lixo Que eu saiba é mendigo Por favor, você me quer, irmã, na sua cama Te ensinando a fazer gozar uma mulher Cala pra ver, cê sabe, a verdade dói Porque não adianta o seu playboy Sua irmã curte trap, né, tio? Porque quando eu comi ela, ela falou Escuro! Você tá entendendo? Sabe que é compromisso? Foda-se, rime, estética Eu trouxe rap Cê quer mais rap que isso? Mas a dois verso atrás Você falou que cê era estética E cê tinha falado que sua levada era cibernética Você tá se esquecendo do que cê fala Cê arruma nada Tá tipo rugão na maquininha Quer dar um passo maior que sua caminhada É isso tipo Street Fighter, mano E eu rimo com certeza A diferença de mim pro rugão É que eu não chuto Só tenho certeza Ele quer falar de rugão Quando faz a improvisação Quer dizer que pra soltar o especial Tem que apertar o seu botão? O cara consome Tá parecendo que tá dando um ataque Então pelo visto cê não consumiu rima Cê consumiu crack Eu curto o rap sim Escrito até o Tupac O cara é magrerim Saiu da reabilitação do crack É nóis que chega e representa Então cê é 15 e vem de São Paulo É tiro no c*** Reabilitação do crack, moleque Já você é gordinho Reabilitação dos Big Mac Oh 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 Manda isso aí, mas não tem problema invadindo o que é perseguido no ringue Vocês não entenderam no ringue, que ele falha um mech, um subway e o peitai, o prefeito Na moral, vamos fazer no chat, levanta a mão a pessoa que eu nunca respondi no whatsapp Agora tenta a humildade, isso que é ser humilde de verdade Você viu as coisas e quer falar que você é quem Você, da boca, não fala com ninguém Atratou de número, não fala comigo Você me soroge pra mim porque não é ninguém Você tá fugido, porque se liga, eu te mando falar Se é treinão, eu sou treinão, porque trem desligado e não funciona É isso que eu quero te entender Você é babacão, eu vim pra te matar e não proceder Vira baixo pra ficar legal, tá bom? Essa foi sinistra Essa saiu sangue, pai O bagulho tá muito duro, meu mano Você tá escutido, faz metade do que eu fiz, depois tu mete broca comigo Ae, deixa eu te falar como é que é Mano, agora você vai voltar de ré Porque se liga, mano, agora é minha vez Eu sou sujeito homem, eu vou fazer o dobro do que o dia tu fez Ae, parceiro MC Quando você fizer, eu vou tá lá pra te aplaudir Vou te aplaudir de pé e tomar o Red Bull Mas hoje em dia eu te falo, Johnny, tu é um pau no cu Ae, namorado, deixa eu te falar Você vai me aplaudir, mano Deixa eu te explicar Falou que Johnny é rei do tanque Esse é meu proceder Então, aplaudi, sou rei do tanque Ganhei em cima de você Tá ligado, irmão Na moral agora Papo de visão Eu vou perguntar porque aqui tem vários parceiros O Red Bull tanque é quem ganha uma batalha só Quem se destaca no ano inteiro A lei 3 eliminatória Você falou a 3 nacional Parece que não prestou atenção no papo principal Nadei, nadei, nadei Alguém me dá uma ajuda E nesse mar da vida encontrei a sereia cracuda Eu faço esse verso Essa é minha rima no universo Ele só fala de nacional Será que é maduro? Você fala do passado e eu aniquilo o teu futuro Demorou Tu perdeu pro César, por Orochi, pro Cid Eu acho que sempre que tu abre a boca não é eficaz Tô começando a achar que o Alves tem fetiche pra perder Pra todos os campeões nacionais Fala do futuro, eu vejo ele E lá não tá você Demorou Aê, tá vendo como você não honra os MC que faz freestyle Campeões nacionais dando pra ser ganha do meme Charles Olha, você tá metendo uma rima louca Com Orochi na tua mente E o ovo dele na tua boca Você sai virando sua cambalhota Cinco anos de batalha na lavuta É o valor da vitória Porque sempre é de luta Aê, você não sabe de nada, mano Você quer contar o dia do mar, você comete engano Antes eu ficava, mas hoje em dia eu não fico puto Melhor um dia de luta do que dois dias de luto Você pensa que sua vitória vai te garantir Mas é só você ganhar uma vez que no outro ano vou esquecer Então você tem que deixar o legado E eu sei que eu não tenho isso atrasado Vitória tem vários pra contar Mas esse bagulho aqui é meu improvisado Faço de coração, posso até perder na rima Isso daí eu conheço, já perdi faz tempo Você pode não ter a vitória Se a sua derrota é inspirar o menor E você se tornar um exemplo Então você mesmo admitiu que de um ano pra cá Você só rima com seu arrasta pra cima Que os tempos atrás eu fiz por merecer E não critica o arrasta pra cima Porque hoje e amanhã pode ser você Então deixa eu ver Que em toda sua rima Que você pra mim não foi direta e nem subjetiva Você valoriza a vida do pessoal Eu colo na roda e valorizo as conquistas coletivas Agora contra mim você não compete Pode até surfar, é tipo Jack Sparrow Só que eu te mato e eu sou a Princesa Elizabeth Você vai ver como é camarada Você sabe que quando rima não sei que para Não é Princesa Elizabeth E eu tô te dando dano como se fosse Danda Não é engraçado esse tipo de MC que fala que é a Elizabeth Certamente você é a Elizabeth Porque você nunca foi Beto Porque no Beat Tamp você nunca me fortalece Na verdade você se fodeu Sua armadura tá muito fraca De toda a punchline você não fortaleceu Wey, só que você fala de Fortaleza Sinceramente em mano eu vou falar sua morte Até porque você tá falha lembra a muralha Só que nessa fita rim mano você não é forte Já era né camarada agora você sabe nessa canção Você pode até falar de quem Fortaleza Se é beat, de trap, rap e é nutrição Ele fala mano que D-A no Fortaleza Só que tá ligado mano que você é só uma fraude Por favor voltar pra sua casa Sinceramente pega a sua bolsa e vaza É o cristo da gastação que perde toda vez É mas saiba que fui eu que ensinei seu ex Entendeu o bagulho na moral no desmereço Falando do seu ex agora fortalece Que você não calma Não tô falando putaria Eu tô na calma Você pegou a visão né não moleque É por causa do seu ex mesmo que geral te conhece Toda minha postura E você ainda diz que representa a cultura Esse nome eu ex que me tira agora Eu vou explicar O Mike tá famoso Esse fracassado não saiu do mesmo lugar Toda minha postura Eu vou explicar agora Não mano no freestyle Você sabe não elabora Como que o Christian não elabora Ele ficou famoso Pegou a sua moza e te jogou fora E o que que você tá reclamando É o que você chega de essa banda Ele me jogou fora sim Se for sinceramente eu não dou tela Não tem quem é pior Você é o Salvador Reclamando da panela Sinceramente eu não sei se é meditante Sabe que eu chego Meu futuro é um vazante Calma, 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 calma Calma, calma, calma Falando que eu sou hipócrita E sinto todo mundo Demorou na corrida Salvador tá lá em Brasília E você aqui cuidando da minha vida Eu vou cuidando da vida dela Se a ideia foi de pivestino Eu não sou Zé Bobinho Você que expõe pra internet Essa é a diferença Tranquilão Mó satisfação Espancar um dos cal Qualquer chorão Foi na internet Pode crer Mas a Jen é minha fã E ela é a primeira vez Mas o que você vai apoiar Você não sabe nem limpar Sinceramente você é só E hoje eu me faz desligar E eu me ganhá E sabe né mano Que eu falo que agora O meu peito reduz É que eu sou tipo Jesus É o meu casco Ele é a minha cruz Sabe né mano Ela falou que eu sou casco né mano Mas sabe que seu papo foi estroto Mentira eu não sou casco A ramena que quando batalha A mochila dos outros Você não é tipo Jesus Não eu rimo Esse é seu piso E se tivesse morrido Por uma multidão ingrata Não serem egoísta assim Então fica na rua Se maldade eu vou na pista Você perde a mão Essa dupla tá dividida Entre a vaca e o oi O que já foi pro nacional E o que nunca foi Pelo amor de Deus Mas eu sou o retardado Porque eu também nunca fui Os sujos e os mal lavados Verso eu vou elaborar Pode paga Quantas vezes você passou Da primeira fase da BDA Aí Para com isso Você sabe mano Que faz parte do plano Lembra bem Que eu tenho menino Na batalha de 3 anos 3 anos mano Agora você mentiu Eu mato esse cara Não sabe como cê sumiu Até percebeu Que esse cara Que é um animal Nosso tio é digital O Bruninho foi pra final Foi pra final E perdeu E só se dizendo Aqui tá o pé de galinha E aí eu posto a merda Falando posta pra caralho Toda vez Você chega Gando esses papo E o queijo Mano Cê falou merda Que bagulho deselegante Você cocô ricó É um cocô ambulante Pelo amor de Deus Sai daqui meu camarada Cê falou Eu sou cocô Não arrumo nada com nada Ganhou a digital E achar que é bom E com esse cabelinho Cê parece um Digimon Aí Já era mano Sua ideia hilária Com esse rap Cê não come É cristalino É cristalino Tá normal Sua pupila dilatada Tá vendo coisa Eu acho que isso é cristal É cristal É cristal o que mais precisa Nossa ele não reflete Mas agora mano Cê se prepara Eu tô com o cristal Mano Mas laço a patada Mas na sua cara Sabe que agora pode crer Se não pegou a referência Porque é puro E não tem pra transparecer Não entenderam o que esse cara Falou Ele é burro E eu chamo o César E é cristal E monta a canção infantil Esse MC tá muito fraco Tá precisando de ajuda Acho que é uma ameba Faz uma divisão celular Eu não sou bom de biologia Mas eu sei que esse MC Tô precisando até de uma metamorfose Precisa que se sintam lá Se regenerar Mas mano, essa é a treta Eu não sou trevido, Scott Mas quando eu passar pra minha roupa Os MC que tão morrendo Batalha de rima é um bagulho Que você tá sujeito a bater E tá sujeito a apanhar Mas as vezes quando você apanha tanto A cara fica de semplante De sem graça Como é que eu posso dizer E as vezes você fica sem reação Entendeu? É isso que a gente separou hoje pra vocês O MC toma um fatality muito Na lata, na fuça E não tem nem reação pra isso Bagulho doido, né meu mano? Muito obrigado pela presença de vocês Eu acho que vocês já desceram aquele like aqui Pra ajudar a gente A divulgar esse vídeo E a gente bater a nossa meta De um milhão de inscritos Graças a vocês Se você quiser também receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário E a gente pode deixar um salve pra vocês aqui O bagulho é louco No final do vídeo Então muito obrigado aí Bora de vídeo E é nóis que tá